Primeiro ponto Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu Pedacinho do céu! Olhando nos teus olhos de tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Te permita amar outra pessoa Se alguém tentar segurar a sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Te permita amar outra pessoa Primeiro ponto, nós não sabemos não dá certo Estou pronto e já conto com o ponto final Não sei me expressar direito Mas com o meu jeito errado eu quero ouvir dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos de tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Não lembre de mim, não lembre de mim Se você vai embora, nunca vai mostrar que fazer isso Não pense em mim, não lembre de mim Partiu, não lembre de mim Partiu para a mão no seu cabelo Onde sou o xerife O sasá querido, o sasá bem Como se o peixe é o Lodiogo Não é o Abel Manil do Malvez Grave em Fortaleza Eu te amo